Hoje aqui no Roblox eu achei um jogo novo chamado Kage Tycoon Kage Tycoon? Tanto faz, sei lá, é dos Hokage aí, tá ligado? Tá, não é todo mundo que é Hokage, mas bom, é dos caras aí que cuidam das vilas E bom, esse jogo é extremamente muito bonito Então eu decidi testar ele um pouco, jogar ele um pouco e ver como são os poderes dele E bom, cara, vocês vão se impressionar Cara, esse jogo é muito bonito, na moral Caraca, que jogo lindo, véi Bom, sobraram só algumas Tykons pra mim pegar Porque o pessoal já pegou Mizukage, Kazekage, Raikage, Takikage, nem sei o que é Takikage Rokage E bom, pra pegar uma... Ué, ué, calma aí, pô Aqui tá funcionando já, como assim? Como é que faz pra mim pegar uma Tykons? Meu Deus, eu sou muito burro, será? E tipo, aqui tá mostrando que eu tenho que vir e falar com esse cara aqui Só que eu acho que alguém já pegou ali, mano Alguém chegou primeiro do que eu Ué, ué, não, 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 não Nossa, eu pensei que aquele ninja seria pra mim coerçar com ele, véi Ah, aquele ninja serve pra gente sair na mão Ah, tem outra... Ah, realmente eu tinha pegado aquela Eu não quero essa aqui não, mano Ela aparece no meio da terra, véi Não, não, eu quero aquela dali que fica no topo da montanha Mano, que irado, tem até como você carregar a Tchacora, olha só Que dá... Cara, esse jogo é muito lindo, mano Pra um Tykons, tipo... É um Tykons de Kage em Naruto, mano É muito lindo, na moral Pronto, nome do usuário aqui Qual que eu peguei? O Sakage Tá, a outra era o Otokage Beleza Hehehe Comprei os dois giradores de ouro Vamos ver qual vai ser a boa então aqui Girador de quê? Para soltar... Ah, tá, entendi Tem que ficar clicando então Pra ganhar o dinheiro É, basicamente é igual todo Tykons, né? É, é muito igual qualquer Tykons que a gente já viu aí Só que esse aqui você tem que ficar... Ah, tá, bom Você não tem que ficar clicando o tempo todo Só no início E tem um melhorador aqui também já Que a gente poderia já utilizar E melhorar os que já estão vindo Porque, bom Eu tô ligado que o melhorador é super importante, né, mano? Olha lá, faz ganhar bem mais dinheiro Tipo, é mais importante que a gente ter vários giradores de início Tem que o próximo já tá bem aqui, né? O dinheiro é... Cara, eu acho que nesse Tykons aqui Não deve se acreditar que você precisa, tipo, de milhões de dinheiro pra zerar, velho Deve ser, tipo, um Tykons que você precisa de muito pouco Tipo, não precisa de muito, tá ligado? Nossa, e eu posso arrebentar de clicar aqui igual um maluco E apertando o E ao mesmo tempo Fazendo as duas coisas ao mesmo tempo Cara, mas esse Tykons aqui é bem lindo, velho Eu quero ver os poderes É isso que eu tô curioso Tipo, bonito, beleza Agora eu quero ver os poderes Ainda mais, tipo, que tem uns bagulho de Kage que eu nem conheço Tipo, mano, olha lá Eu sou Kusakage, velho Kusakage Ah, esse melhorador serve pra cá Nossa, eu vou ganhar muito dinheiro agora Poxa, é um cara aqui E aí? Olha, ele tá me ajudando Valeu! Obrigado, amigo Caraca, valeu, amigão Ele tá me ajudando ali, tipo, de graça, mano Nossa, eu tô farmando muito dinheiro Porque ele tá me ajudando, tá? Tipo, muito, muito dinheiro mesmo, velho Caraca, obrigado, mano Será que, tipo, em algum momento vai ter como eu andar sobre a água? Tá, pronto É, agora eu já upei tudo que tinha pra upar Agora eu posso começar a upar a minha Tykons E transformar ela em alguma coisa Que, bom, por enquanto ela é só um... Caraca, eu fiz a... Irado! Eu faço a parte de fora Depois eu vou fazer a parte de... Tá, legal Paredes anteriores Nossa, que bonito Melhorar a porta Próximo andar É o quê? Porta segura? Eu não vou deixar a porta segura aberta não, mano O cara tá me ajudando aqui na maior boa vontade Ninguém ferrou que eu vou deixar a porta segura aberta Placar Ah, nossa, sério mesmo que eu paguei por isso Tanta coisa pra pagar, eu paguei por isso Eu não sabia que tinha Tykons de Ty... Tinha Tykons de Kage Muito menos eu Muito menos eu, mano Eu não fazia a menor noção Eu só achei Eu achei super interessante Falei, bom, por que não? Que coisa será que são os poderes aqui, tá ligado? Porque é uma Tykons de Naruto barra Boruto Então quais será que são os poderes aqui? E aí eu vim jogar, né? Ih, cara, eu tô vendo que é bem linda, na moral É... Ué, vem cá É... Assim Tem como subir e ir pra descer Eu tenho que pular? Porque quando eu não fizer a janela Mano, eu vou ter que comprar esse bagulho de coleta automática, na moral Deixa eu deixar a porta aberta Porque agora eu tenho um coleta automática Eu não tenho que me preocupar com nada Tipo, de roubarem meu dinheiro Não sei se tem como roubar, né? Mas... Lá vem que alguém rouba Poxa, mas já? Próximo andar? Ué Salve, meu mano Cadê os poderes? Tipo... Aqui? Não Aqui? Não Aqui? Não Tem a melhor noção Worker, Upgrader, Upgrader Duas vezes XP Duas... Mano, tem duas vezes muita coisa Tá, piso colorido Nossa! Ah! Agora, primeiro lugar personalizado Quadro de Kage Lugar dos elementos Poxa, tem como entrar pela minha janela? É bagunça mesmo Tapete Tem que fazer um Reburfer pra desbloquear isso aqui Tá Nossa, que tapete Mano, o jogo em si é muito bonito, velho Mas eu tô curioso agora pra ver os ataques, na moral Porque até agora eu não vi ataque nenhum, mano Eu vi, tipo... Só minha Taikon ficando muito linda, realmente Muito, muito linda mesmo Só que eu quero saber os ataques Tá, eu tenho que farmar aqui Tá, pô! Nossa, eu ia ali clicando, o bagulho não para Caraca! Coletor de trabalhadores, o que? Lá do outro lado tem um bagulho chamado coletor de trabalhadores Deixa eu ver aqui Puxa, tem coisa pra fora Hã? Trabalhador Shinobi Melhorador de trabalhador dourado Ah, caramba Ué, ele queima dinheiro pro pai dele? Ah, no caso eu Caraca, ele queima dinheiro pra mim, é isso? Trabalhador Shinobi Trabalhador Shinobi Bom, deixa os três aí Nossa, eu tô formando muito dinheiro rápido Não, pera Esse deve ser porque o maninho tá lá clicando e me ajudando Não é muito provável Não é possível que isso seja o trabalhador Shinobi que tá fazendo, não Não, realmente, é ele É ele, é o cara ali É o homem, tá ligado? Não é São os homens agora Não é qualquer coisa Pronto Agora eu tenho quatro trabalhadores Shinobi Nossa, eu posso fazer cinco trabalhadores Shinobi agora daqui a pouco, mano Cara, eu espero que isso aqui esteja me dando dinheiro, na moral Tá, tá dando dinheiro Não sei quanto Mas tá dando alguma coisa de dinheiro aí Porque Bom, eu não entendi muito bem como é que funciona Pra eu ficar muito rico nesse Tycoon Eu só entendi que, tipo, pô Eu tenho uns trabalhadores Shinobi aqui do lado de fora Lá do lado de dentro é dropper Diferente pra caramba Ah, eles saíram de lá Mas eu continuo ganhando muito dinheiro ao mesmo tempo, velho Tá, mais um trabalhador Shinobi Eita, que é isso? Pois é, descobri agora Se você não sabe, quem dirá eu, velho Eu tô mais perdido que você É, agora eu tô ganhando muito por segundo, velho Ah, área de trabalho Próximo andar Lugar das armas Lugar dos elementos Tá, bom Ué, tem nenhum quadro Quem é Kage aqui, meu Deus? Ninguém tem quadro Primeiro lugar personalizado Colocar e decorar Mano, vou falar um bagulho pra vocês Esse Tycoon é muito caro, tá? Tipo Ele é da hora e tal Mas é bem, 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 bem caro Ainda tem 31 botões ainda pra eu fazer Será que eu vou pegar o impulso de dinheiro? Eita Mano Eu vou pegar só pra gente ver qual que é a boa Tô com 500 caras de dinheiro Vamos torrar agora tudo Pronto Eu vou torrar tudo agora Vamos ver o que eu consigo fazer, mano Eu vou torrar literalmente tudo O que é aquilo dali? Ah, é o cara da minha vila, mano Vendedor de armas Caraca Ô, vendedor de roupas Ah, então aqui deve ser o vendedor de jutsus Legal, mano Caraca Doador de missões Informações Achei ele Caraca, velho Cara, isso aqui é mais impressionante do que eu pensava, mano Paredes Tá, vamos nessa Vendedor de bloodlines Meu Deus Que irado Mano, isso tá bem feito Sim, isso tá muito bem feito Calma aí Olha, ele tá com jogan e karma Sangue Sangue Argila Liberação de poeira Gelo Lava Sombra Legal, legal, legal E aqui embaixo é Pra personalizar a roupa Caraca, que da hora Cara, pra me fazer tipo um Otsutsuki, na moral Ou não, assim tá legal também É, assim tá legal também Calma aí Deixa eu ver se tem mais Nossa, tem um monte, mano Da real Não é se tem mais Tem bastante Isso aqui, isso aqui é tipo um Não, eu ia fazer Isso aqui é tipo um dos Bem, mas não é nada a ver Será que tem roupa da Katsuki? Mano, todos os jogos tem roupa da Katsuki Será que isso aqui vai ser o único Que não vai ter roupa da Katsuki? É impossível Não, na moral É muito impossível, velho Sério A chance é muito pequena Como todos os jogos Tem roupa da Katsuki Isso aqui tem que ter também Mano, ele tem que ter roupa da Katsuki Na moral Mano, ele tem roupa de muita coisa Ele tem que ter roupa da Katsuki Caraca, tem até o Sasuke com a Ah, pô Aqui já nem tem mais como usar, mano Não, aqui já acabou Ah, dane-se Eu vou virar então esse Sasuke aqui, mano Porra Fiquei num drip do caramba, moleque Pega Porque eu vou ter Tá errado isso aqui Vai Comprei o bagulho Não tô podendo usar por quê? Gastei meu dinheiro ali Ah, tá Ah, tá Agora sim Bem aqui Aonde? Ah, tem mais coisa pra comprar Valeu por avisar, mano Aí, agora eu completei Acho que eu completei Não, completei não, né Faltam seis Caraca, mais um Faltam cinco botões, velho Onde que tem mais botão aqui? Pelo amor de Deus Ah, tá É aqui na frente Entrada Decoração, decoração E tochas Só restou um botão agora Parei de exteriores Uau, mano Caraca Que lindo, velho Mano, tu zerou Eu joguei minutos Pois é, amigo Esse é o poder Daquele cara lá Deixa eu ver agora aqui Eu quero ver as partes de cima Que eu fiquei curioso Pra saber os poderes que tem Vendedor de armas Kunai Cara, eu quero tentar comprar As melhores coisas, tá ligado? Então eu vou comprar aqui A lâmina de chakra já Eu consigo, né? Porque eu tô clicando Aí, pronto Legal Olha, tem ataques, mano Furtividade Tá, calma Aqui tem os jutsus E lá em cima Tem as bootlines Calma aí Deixa eu ver aqui Todos os elementos Têm o mesmo valor Então eu posso comprar Tipo o elemento fogo Por exemplo Caraca, que lindo Caraca, que lindo Meu Deus Que lindo, mano Calma aí Eu quero comprar mais um elemento Pô, eu sou tipo um Sasuke Então eu tenho que ter elâmpago também Faz sentido Ah, eu só posso equipar Shidori Caraca, que bonitinho, mano Ah, mas o Shidori não funciona tão bem, não Mas é da hora Tipo, eu acho que os jutsus de fogo São mais, tipo, prestativos Tá ligado? Calma aí Eu vou me resetar Porque eu acho que o Shidori Me empurrou Vou mandar a real Aqui é a roupa Aqui são as missões Que eu posso fazer Ali são as armas ninjas Aqui são os jutsus Tá, lá em cima Tem as bloodlines Deixa eu ver Sangue, argila Liberação de poeira Gelo, lava Sombra Cara, sombra E... Nossa, sangue é muito caro também Cara, o que será que significa sangue, mano? Tá, eu vou te esperar Acumular o dinheiro e vou ver Porque argila Bom, Deidara Não tem alguma coisa a ver Liberação de poeira Aquele maninho lá Que tem a Genkai de poeira Que é muito roubada Gelo Eu já consigo entender um pouco também Lava também E sombra Me lembra só o Shikamaru, mano Agora, sangue Me lembra ninguém Essa furtividade é o que? Poxa, deu uma bica Meu Deus, meu Deus, meu Deus Me buguei Mas eu não dei só uma bica não Entendi que não é só uma bica Que eu dei ali não, velho Caraca Mano, os ataques são muito bonitos, mano São tipo, muito lindos, velho Buguei foi tudo É isso mesmo Buguei foi tudo Fui parar no céu, mano Dá 75k Agora a gente pode descobrir O que isso aqui faz Sangue O que é isso? Coça de sangue? Caraca 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 Roubei a vida dele Caraca Tem o do Madara, não Cara, eu vou te falar quais tem, tá? Tem sangue Argila Libração de poeira Gelo Lava e sombra A sombra é outra que eu tô muito curioso pra ver, velho Mas o sangue parece muito grato também Agora a questão é como evoluir Tipo, é aqueles ninjazinhos que eu vi ali no chão Eu tenho que sair atacando eles Igual um louco? Será? Deve ser, né? Muito provável Eu tô level 17 Deixa eu dar uma olhada nisso Ah, tem uns caras aqui já Vem cá Nossa, também tem juts Meu Deus, eles tem juts O juts dele é muito forte, mano Caraca, ele tem juts O juts dele é, tipo, super forte, tá? O juts dele é super forte Tipo, muito super forte Desgraçado não tem level, não, mano Tipo, é aleatória Porque não é possível que todos sejam tão fortes quanto ele, velho Faz o menor sentido Todo mundo ser muito forte ou ser muito fraco Tipo, sei lá Todo respeito, né, mano? O ninja usa barião, é, mano? O ninja usa alguma coisa muito forte, velho Como que pode o ninja ser tão forte assim? Não, eu buguei Ah, meu Deus Eu tô vendo meu maninho morrer ali Mano, eu caí num genjuts, velho O que aconteceu? Eu tô vendo o cara morrer ali do lado E eu tô parado Eu não consigo fazer nada É, realmente eu tinha bugado Tá, o jogo tem alguns bugs, sim Mas ele é bem bom, mano No geral, velho Tipo, é muito bonito, mano Esse aqui foi o Tycoon mais bonito Que eu já vi até então, ó Por enquanto, velho Deixa eu ver A furtividade funciona É você? Pô, esse aqui parece ser mais fraco É, ele parece ser mais fraco, mano Do que o outro que eu tava enfrentando O outro parecia ser muito forte, mano Tipo, muito, muito forte mesmo Esse aqui é bem mais fraco Tipo, ele eu consigo batalhar contra, tá ligado? Eu consigo, sim Se ele usar juts, acaba a graça toda Eu só não posso cair no juts deles É questão Mas os ataques... Mano, meus ataques são muito bons Na moral Meus ataques são, tipo, muito bons Muito, muito bons, velho Muito bom, mano Meus ataques são, tipo, muito, muito bons, mano Nossa, eu vou ganhar uns levels com isso, não Tá de sacanagem Eu não ganhei level nenhum Tá brincando que eu não ganhei level nenhum, velho Tá, deixa eu dar uma explorada nas outras vilas Que eu vi que tem mais coisas Tipo, igual, tem... Konoha? Ah, esse é Konoha, né? Olha, ele tem um monte de ninja aqui em volta já É, ele tem um monte de ninja aqui em volta já Ele tem uma porta? Ele tem E ela tá fechada O nome dele é Giga Shed True Sigma Ele não vai abrir essa porta nunca pra gente Mano, tem várias vilas Ali também tem, tipo... Só que eu não tô conseguindo carregar meu chakra mais O único que tá falando desse jogo é que ele tem alguns bugs, mano Mas ali tem Suna, tá ligado? O jogo é muito lindo Ele só tem alguns bugs E... Bom, eu acho que pra você upar de nível É só você upar na sua Tycoon, tá ligado? Mas deve ter que dar rebirth Tipo, você dá rebirth Aí volto a upar de novo Isso é uma pegada dessa É, aqui é a Sunagakure Ah, ela já vem toda bonitinha, mano Só a minha, que ela tá da cagada, né? Em cima da montanha A gente só tem eu e eu E eu também, né? E mais eu Ah, essa aqui também é bem bonitinha, mano Tem a que eu queria pegar lá Que parecia Katsuki, mas... Mas não tem nada a ver Os poderes devem ser os mesmos poderes pra todas as Tycoon Eu vou até dar rebirth aqui Eu acho que eu dou a rebirth Eu não devo cair na mesma Tycoon, não Tomara que eu não perca meu level, mano E eu também tô bugado Eu não tenho muito o que fazer, não Se eu tentar atacar alguém aí Eu não tenho nem chakra mais Sei lá no meu chakra, acabou Pronto Ah, eu continuo o level 17 Ah, então é realmente Quanto mais você joga Tipo, mais coisa você consegue ter, tá ligado? Ah, e aumenta também tua vida Teu chakra, cada rebirth Entendi Tipo, eu posso tentar ruxar direto Pra gente ver as coisas que, tipo Que a gente não tinha antes do rebirth também, é claro Então eu vou pegar, tipo 5 milhões de dinheiro E vai vir um rebirth pesado Muito provável Porque eu não usaria de 5 milhões Pra terminar aqui Tudo bem Ah, tá Entendi por causa dos 5 milhões Cada rebirth aumenta 20 mil Ao quanto você gasta Então por isso eu acho que você precisa de muito dinheiro, tá ligado? Mas eu vi que tinha uma coisa lá que tava escrito E era, tipo, de você ganhar algo Que é só após o primeiro rebirth Então eu quero ver o que que é isso, afinal, né? Ah, meu dinheiro agora não vai parar nem tão cedo, mano 5 milhões? Tipo, literalmente tudo que eu pegar eu vou ganhar Tá, tá ali o bagulho com... Ah, é isso aqui Ah, então era isso que tinha que dar rebirth Vou aqui, ó Segundo lugar de decorações Segundo customizador Cara, literalmente só isso Não tem mais nada que o rebirth sirva, não Até então, tá ligado? Lá em cima eu acho que não tem nada É, ó Me ligou de bloodlines Daqui a pouco eu ver se ele mudou alguma coisa na venda Sei lá Na vendinha dele Porque eu odeio rebirth, né? Mas eu acho que não tem mudado nada, não Cara, eles genuinamente poderiam colocar um lugar pra descer ali Ah, meu poder eu vi agora também Tipo, aumentou tudo Poder, chakra, HP Foi tudo pra 105% Próximo rebirth eu acho que vai pra 110% E eu tô level 23 já Então eu vou poder usar poderes novos Até eu terminar essa Tycoon aqui Tô level 24 agora Ah, não vou não Cada botão é 2.000 de level Cara, esse jogo aqui é realmente o quanto mais você jogar, tá ligado? Onde tem esses dois botões, meu Deus? Ah, é aqui Tem um último Tem algum lugar que eu não tenho a menor noção de onde é Cara, cadê a merda do último botão? Será que tá lá em cima? Poxa, cadê esse... Diacho de botão! Cara, como que tem um botão resistente? Onde é que tá esse botão, meu Deus? Ah, nossa Pô, tá de sacanagem Ah, esse aqui é novo O Trabalhador Shinobi Forte é novo Eu não tinha feito isso antes Ah, então tem coisas que, tipo Vem depois do rebirth que você nem percebe Igual o Trabalhador Shinobi Será que mudou algo então na minha Genkai, mano? Ah, vem aqui, né? Pode ser que tenha mudado algo Porque agora tem o segundo customizador aqui, ó Ah, que legal Ele pode me dar chapéu Tipo, eu posso genuinamente virar um Hokage Só que tem um carinha bem na frente Eu não tô conseguindo me ver, velho Ah, máscara de umbu Caraca Óculos do Obito Tem umas máscaras bem diferentes, mano Caraca, máscara do Obito Custa tipo 200 RC RC, tipo, é o bagulho que você ganha quando você tá rebirth Tá, eu não vou usar por enquanto isso, não Ah, não Vou comprar essa máscara aqui Que custa dinheiro só Pronto, agora sim Casaco Uh Ou aqui deve ter o Dakats Ou não, né? Tem a chance do ou não ser bem grande também Acessório Caraca Mano, esse jogo tem definitivamente Ele é muito bonitinho, mano Ele tem muita coisa O problema são os bugs dele, né? Ele é bem bugado Cara, tem como você mandar até o sapato Tem como definitivamente você mandar tudo nesse jogo Tipo, tudo, tudo mesmo, mano O único problema, igual eu falei, é que ele é meio bugado Tipo, bem meio bugado, tá ligado? Igual agora eu tô Meu personagem tá se tremendo todo, mano E também é claro Você tem que comprar os itens Tem que comprar duas vezes Você equipa Depois equipa de novo Isso é um pouco chato, vai Pronto, mas agora o pai tá no drip de cria Caraca Tá, vamos desbloquear algo aqui Desbloqueou alguma coisa? Não Continua até o elemento medo Desbloqueou alguma coisa aqui? Também não Então não é o Rebirth que faz eu desbloquear novos poderes, tá ligado? Ele faz eu desbloquear novas roupas Só esse Rebirth Desbloqueou algo aqui? Também não Tem a da sombra agora que eu posso utilizar, mas É o que eu penso É do Shikamara É esse mesmo É do Shikamara Bom Vamos de Rebirth Ah, minhas roupas manteram, pelo menos Legal Tipo, o jogo é bom O único problema dele é que ele tem alguns bugs Mas o jogo é muito lindo